Vem juntinho Escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa, seu corpo roçar Dança lambada Eu não cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa dança parceira Desse jeito não sei o que será Felizmente não é você Na lambada me faz delirar Na lambada me faz delirar Na lambada me faz delirar Dançando lambada Aê, dançando lambada Aê, dançando lambada Dançando lambada Aê, dançando lambada Aê, dançando lambada Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri